Fala galera, beleza? Muro Dino na área, bora falar sobre abertura semanal, então vamos ver o que tem que esperar aí pra essa semana ou não. Vamos começar aqui pelo nosso índice, vou mostrar só aqui duas notícias que eu vou deixar na descrição pra vocês lerem, pra vocês ficarem ligados aqui que o digital é o que espera a gente pro futuro, tá? O que vai fazer a economia voltar de uma forma mais forte é o digital, tá? Então fica ligado nisso aqui, essas duas notícias aqui, roteiro para retomada, que fala bastante da parte digital e pequenos varejistas procuram espaços nos marketplaces, né? O que são os marketplaces? São aqueles lugares que você consegue anunciar o seu produto, por exemplo, uma hotmart da vida, que eu anunciei meu curso lá, se você não viu, dá uma olhada, sobre mercado financeiro, análise gráfica e operacionais para day trade, swing trade, aquilo lá é um marketplace, você vai lá, coloca o seu produto e consegue vender por lá. Então os links estão aqui na descrição, tanto pra essas matérias quanto pros cursos, e não esquece de deixar o seu like, de se inscrever, de ativar o sininho, comentar, compartilhar, me seguir nas redes sociais, entrar no Telegram e o botão Seja Membro está aí embaixo. Bora pro vídeo. Então olha lá, o nosso índice rompeu aí nessa última semana as duas LTBs, que eram muito relevantes aqui nos 15 minutos, tá bom? Tô fazendo uma análise nos 15 minutos por causa do ruído, se você traçar ela lá pra trás, você vai ver que faz sentido lá atrás também, tá bom? Olha lá, e aí a gente rompeu as duas LTBs, tá bom? E aí, agora o que esperar, né? A gente tem os topos antigos aqui dos últimos meses como alvos, obviamente, tá bom? E a gente pode esperar uma correção aqui nos últimos topos aqui de trás também, tá? Isso se ele nunca resolver perder todos os fundos e buscar essa LTB novamente como suporte, que pode dar um repique um pouquinho maior, tá bom? Então eu esperaria uma alta aí no nosso índice, nosso Ibovespa, e aí, com certeza, nosso índice é movido pelas ações, eu esperaria uma alta nas ações também, tá bom? Então fique ligado nisso. Por enquanto, 100 pontos pra day trade, os pontos pra day trade, eu vou começar a passar sua mente lá no Telegram pago a hora que eu lançar eles, tá bom? E aí, você pode também lembrar que terça-feira às 8 da noite vai ter a live pra gente bater papo, perguntas e respostas e falar sobre bastante análise gráfica. Até o nosso dólar, o que a gente pode esperar do nosso dólar, eu diria que uma baixa, eu diria, né? Topos descendentes e fundos ascendentes, tá fazendo um afunilamento aqui do dólar, mas eu acredito que vai dar uma corrigida pra baixo, tá? Por causa que o índice valorizando o Brasil voltou ao normal, aos poucos, lógico. Eu diria que ele vai querer romper fundos e ali buscar esse último fundo aqui que fez em setembro, talvez o de julho, dando uma desvalorizada no dólar, tá? Mas não tem como prever esse tipo de coisa, por isso que a gente aprende análise gráfica, que a gente se prepara pros dois cenários e a gente só segue o preço, né? A gente não precisa de uma bola de cristal, é só seguir o preço, tá bom? Oi, BR3 na tela, fiz vídeo de ontem aqui no canal, dá uma olhada lá que ficou bem legal, eu renovei uma análise, mas o que esperar da Oi essa semana? Ou ela vai voltar pro 1,60 e vai parar lá, e aí se perdeu 1,60 deve buscar 1,51. Até o 1,42, lá embaixo, cadê? Deixa eu tirar o zoom aqui pra vocês verem, ó, essa zona de acumulação aqui, tá vendo? Ou ela vai superar essa LTB de vez, seria interessante ver ela recuperar essa LTA fúcsia, tá? A galera pergunta o que é uma LTA fúcsia, não é fúcsia, galera, é fúcsia, tá? Olha aqui, ó, fúcsia é o nome da cor, tá bom? E aí, bater lá no 1,75, superar, ir lá pro 1,79 e continuar subindo, né? Por enquanto não confirmou muito bem essa LTB vermelha. Viva 3 na tela, tá num vai e vem danado, olha lá, o interessante pra esse ativo seria ele recuperar o 25, 29 e ficar lá em cima pra sempre, né? De uma vez por todas. Mas ele tá brigando muito entre 25 e 29 e 24 e 43, e quem tá ligado já vai montando posição. E se você não sabe o que é montar posição, na live eu vou explicar isso daí. Aproveitem a live pra gente tirar bastante dúvida. Lembrando que eu vou deixar um cuponzinho liberado lá pros cursos durante a live, somente durante a live, tá? Até o final do dia da live. Então fique ligado nisso daí. E aí, LTA zona aqui como suporte da Viva 3, tranquilo. E ela tem que sair dessa zona aqui, então seria legal ver ela superar aqui o 25, 29 e nunca mais voltar pra trás, tá? Gafisa 3, LTB zona dominando aqui no ativo, e ela tá fazendo fundos levemente ascendentes, parou de perder fundo pelo menos. Então o que a gente espera pra Gafisa? Isso é interessante ver Gafisa rompendo aqui essa LTB essa semana, e buscando pelo menos o 452, fazendo um repique aqui. Deixa eu abrir meu ponto fixo pra vocês entenderem. A aula no gráfico de Gafisa agora, vem comigo, olha lá. Romper a LTB, bater no 452, fazer um repique aqui nos últimos topos aqui de trás, que vai coincidir com a LTB. E depois continuar subindo, buscar o 467. Fora isso, nada feito, tá bom? Pode continuar caindo ainda, então cuidado com Gafisa. IRB tá recuperando tranquilamente, rompeu a LTB, não renovou mais fundos descendentes, só fundo ascendente. Parou no 682, essa última sexta-feira, e aí a gente deve ver esse ativo buscando o 727 novamente, depois o 748, depois o 767, depois aquele velho 825, tá bom? Então fica ligado nisso daí, IRB deve decolar em breve, deixar todo mundo aí de queijo caído, e quem duvidou vai ficar pra trás. Você tá cuidado com o IRB, se vocês ficam querendo vender ativo que já tá no chão, vocês vão perder a grana, hein? Fica ligado, não é recomendação de compra ou venda, mas abre o olho aí, beleza? Se é o 3, continua no rompimento da LTB, mas igualzinho o Cogna, né? O gráfico, não consegue renovar topo, pelo menos ainda não tá renovando fundo de forma muito importante, eu diria, né? De uma forma um pouquinho convincente, tá lá só perdendo fundo levemente, por causa da LTB, mas tá com o Cádiz que vai voltar pra baixo desse LTB aqui, tá? Muito cuidado com o Cielo. Enquanto não vier um plano de negócio totalmente novo, especial aí, deixa eu abaixar um pouquinho o ventilador aqui. Em Cielo, nada feito também, tem que tomar cuidado com esse ativo aqui. JHSF tá dando uma repicada um pouquinho mais forte, olha lá, ó, tava numa LTAzinha legal, e aí resolveu romper, tá bom? E aí tá numa indecisão, tá fazendo fundos paralelos aqui sem parar, eu acredito que JHSF em breve vai buscar o 9.3 lá em cima, tá vendo? Vai buscar o 8.29 de novo, com uma certa força, talvez até faça um repique aqui, ó, faz 8.29, volta pros 7, 7 não, pros 8, aqui, 8.12, 8.10, e depois vai lá pro 9.3. A gente vai ter que ver isso com o tempo, tá? Tem uma LTA pra salvar a gente aqui embaixo, e tá tudo tranquilo, por enquanto foca no longo prazo, tá bom? Cogna, eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais detalhado dela daqui a pouco, mas ela tá numa LTB, estou posicionado em Cogna. Essa zona de acumulação deve servir como suporte, e você confere o vídeo de Cogna aí no canal daqui a pouco, tá? Daqui a pouco não, na verdade provavelmente vai sair antes que esse aqui, então você já vai ter visto, tá? Porque esse aqui vai lançar mais tarde. Então, enfim, dá uma olhada lá no canal, tá? Via varejo, subindo aqui dos 20 reais, tá se mantendo em cima dos 20 reais, tá ficando bem legal. Tá apontando, querendo dar uma disparada no preço lá pros 21, 22, tá? A gente tem topos lá em cima, que são nossos alvos, tá bom? E depois disso, o céu é o limite, galera. E lembrando que via varejo já ficou enrolado aqui esse tempo inteiro, esses últimos meses, e aí em breve ela tem que dar aquela esticada logo. E aí com o balanço do terceiro trimestre agora, com certeza, a gente vai ver esse ativo se valorizando, tá bom? Lógico que quando eu falo com certeza, significa que é o que eu mais espero, tá? Não é o que eu acho que com certeza. Eu não comprei, não vendi minha casa, meu carro, eu comprei via varejo, tá bom? Fique ligado nessas diferençazinhas sutis aí, tá bom? B-PAN 4 me deixou pra trás, não entrei em B-PAN 4. E aí ela tá lá em cima, perdendo de novo 8, 7 e 4. Mas eu já não a acho mais, ela bateu naquele último topo ali atrás, ó, do dia 15 de outubro. Não acho mais que ela volte aqui pro 8 e 29, acho que já foi. E agora a B-PAN 4 é a famosa lua aí que vocês gostam de falar. Então acho que já era pra B-PAN 4, tá bom? Só a BESP 3 tá lá no 46 e 11, e aí precisa voltar. Por enquanto não consegue recuperar as 46 e 11, zona de acumulação aqui é a pedra no sapato. Fiz besteira agora, né? Claramente, deixa eu voltar lá pro 46 e 11. Pera aí. E aí, por enquanto, nada feito aqui com essa BESP. Ela tá na tendência de queda ainda. Deixa eu diminuir aqui os números, já que eu fiz a porcaria aqui. Pera aí. E aí, tomar cuidado com essa outra zona de acumulação aqui embaixo, tá? Se ela voltar pra cá, começa a ficar preocupante essa BESP. Zona de acumulação aqui do 43,93, 37,73, tá? E aí a de cima aqui é 5,101 até o 46 e 11. Então, tomar cuidado. Pode tá barata? Pode tá. É um risco que você vai ter que correr, tá? Mas eu não sigo posicionado nessa BESP. Um ativo muito caro. Acho que não vale muito a pena, não. Tá bom? Goal 4 não para de subir, né? Ele tem a zona aqui, né? Um membro do canal Gui adora esse ativo. Faz vários trades aqui, ganha muita grana com ele. Eu também tô de olho nisso daqui pra pegar um swing trade legal, mas eu vou esperar um repique um pouquinho maior. Estou tranquilo em outros ativos. Não tenho muito... Não sou muito fã de ativo em si. Eu sou fã de gráfico e de ganhar dinheiro. Tá? Então, assim, ativo muito bom pra quem gosta tanto de day trade quanto de swing trade, tá? E aí a gente pode esperar o quê? Que eu continue subindo, tá? Tá quase no topo aqui. De 2020. Então tem bastante poder aqui pra romper. Caso ele decida romper, aí você deve ver esse ativo dando uma despirocada pra cima aí. Tá? Muita tensão ali no 14,41. Mas tem muito chão pra chegar lá, né? Even3 fechou aqui o dia de ontem dando uma despirocada pra cima. Absurdo. Olha lá. Quase 4%. Quem tava aqui, ó. Já vai amanhecer aí segunda-feira querendo zerar, né? Então cuidado pra não zerar à toa. Às vezes ele abre lá embaixo de novo, tá? Então muito cuidado. Lembrando que ele voltou, né? Nesse movimento aqui ele voltou pra cima do 11,64. E tem o 12,71 lá em cima pra buscar. Então pode ser um possível alvo aí. Esse 12,71. Que mesmo quem tá fora e entrar agora, pega um alvo legal aí de percentual, tá bom? E aí tem que lembrar também que ele perdeu o fundo aqui no final do dia. Então cuidado, galera. Cuidado com o Even3, tá? BMGB4 não para de subir, né? Subindo aos poucos, como tem que ser. E aí tá deixando a galera rica aí aos pouquinhos, tá bom? Acho que vai continuar subindo. Tem topos aqui anteriores pra buscar. Mas tá carecendo aqui de uma... Tá carece, né? De uma análise um pouquinho mais detalhada. Quem sabe a gente não analisa BMGB4. Novamente na nossa live terça-feira às 8, tá bom? E aí a gente vai pra Embraer agora. Nossa querida Embraer que tá subindo sem parar. Tem alvos ali aonde? No 7,39. E depois no 7,82 aqui em cima, tá bom? E aí eu ia sair no 7,18. Perdi por um centavo, né? Infelizmente buscou lá o 7,17. Olha lá. Depois não foi lá buscar o 7,18. Mas acho que segunda-feira, essa semana que vem, deve surpreender aqui superando 7,39. Então eu vou ficar de olho nisso daí. Porque quando ele romper essa LTB aqui, ele vai tá pegando força pra romper o 7,39. Tá bom? Gol 4. Olha lá. Gol 4 eu até pensei em pegar. Já falei isso no fechamento semanal. Mas ela fez uma tendência aqui meio que de rompimento de LTA nos últimos três dias. E aí não fiquei muito confortável. E ela rompeu novamente e fechou aqui embaixo da LTA. Cuidado com o gol 4, tá? Pode corrigir bastante ainda. Até esses últimos topos aqui atrás. Já tem bastante espaço pra ela cair. E aí, na verdade, quando o gol 4 cai, você aproveita e pega um Black Friday aí de ação, tá? Porque é um ativo que deve recuperar muito em breve. Magalu, os fãs de Magalu aí estão pirando, né? Os três dias caindo sem parar. Eles começam a ficar frustrados, tá? Então cuidado. Não precisa ser fã de ativo. Tem que ser fã de gráfico, tá bom? Fã de ganhar dinheiro. E aí, já falei, Magalu pode voltar lá pros 23, tá? Muito cuidado com isso daqui. Não renovou topo depois do desdobramento. E tá esticadinha aqui, tá bom? Lembrando, tá bem esticado. Se começar a perder esses fundos aqui que ela formou, deve voltar pro 23. Eu estou esperando esse retorno aí. Vamos ver se acontece ou não. Azul 4 negou queda nesses últimos dias. Deve romper topo e continuar subindo nos próximos, tá? Azul 4 tá um pouquinho mais forte que gol 4. E a gente tem Alva onde? Lá no 31,59, tá? E tem um espacinho percentual legal pra ganhar dinheiro até lá. Beleza? Até eu tô pensando em entrar na carteira pública. Banco Bradesco, né? Tá muito valorizado igual todos os... Quer dizer, deu uma valorizada muito forte igual todos os bancos. E eu esperaria uma correção, né? Pelo menos aqui de leve. Nesse ativo aqui, quem sabe até o... Deixa eu tirar o zoom aqui. O 22,08, que é o topo dessa acumulação amarela. Ou o 22,44, que é o topo da acumulação verde. Mas o 22,44 já tá do lado aqui e já tocou na sexta-feira, tá? Então eu esperaria uma correção um pouquinho mais forte. Tome cuidado com o Bradesco. Vale 3 deu uma valorização absurda também. E deu aquela porrada no 63,88 e parou, tá bom? Parou lá no 63,89. Na verdade, passou um centavinho aqui. Que mal dá pra ver. Tá? Então assim, tem espaço pra corrigir? Acho meio difícil, né? Porque ela já tá numa lateralização absurda nos últimos meses. Olha lá. Então se ela pegar força e impulsão mesmo, ela vai botar lá no 73,24. E aí vai dar uma bela de mal valorizada no ativo, tá bom? Então ativo esse. Se você tirar o zoom, você vai ver que já passou do preço de 2020. Aqui tá no topo de 2020, tá? Então cuidado. Tem que colocar tudo isso no contexto, né? Ela tá lateralizada, tá perto de um topo. Mas ela pode corrigir porque ela tá meio esticada pra 2020. Sim, Kia tá aí, ó. Voltou pra LTB. Pode ser oportunidade de compra, né? Aí no retorno ali pro último topo, você já pega um percentual legal, né? Grosseiramente falando, é 5%. E aí deve romper essa LTB novamente em breve, tá? Deve tá só fazendo repique. Ou ela pode vir aqui e testar a LTA. Que dela vai acabar renovando um fundo paralelo. E aí sim ela dá a decolada, tá bom? Então cuidado com o Kia 3. Vê se vale a pena você entrar pra longo prazo. A HGTX3 também, olha lá. A HGTX3 formou uma LTAzinha. Tem espaço pra corrigir? Tem até o 18,10, tá? Até um pouquinho mais se bobear. Mas ela também tá mostrando a tendência de alta aqui bem constante. E eu acredito que vai continuar subindo, superando esse 18,60 aqui em cima, tá bom? Ó, já na terceira pancada, quarta, se você considerar sexta-feira. Usou as duas pancadas juntas. No 18,60 deve superar em breve a HGTX, tá bom? Marfrig tá indo lá pra onde? Pro Bico do Corvo, lá no 14,35. Tá vendo, ó? Deu uma derretida na sexta-feira. Todo mundo de olho aqui pra pegar uma promoçãozinha em Marfrig. E aí ela deve dar uma valorizada em breve. Lembrando que 2020 também ela já deu uma superada. E galera, presta atenção, hein? Olha o contexto. O que é isso aqui pra vocês? Isso aqui é mais ou menos um Oco, né? Então ela pode muito bem dar uma bela de uma desvalorizada aqui pra baixo, tá? Então cuidado. Oco, geralmente, ainda mais no tempo gráfico grande assim, ó. De julho até outubro. Oco geralmente se concretiza. Então cuidado que tem bastante espaço pra Marfrig cair, tá? Quem avisa, amigo, é. Enfim. Bif 3 também, ó. Mais ou menos formando um Oco aqui, mas um pouquinho mais descaracterizado. E ela já tá um pouquinho pior. Então ela deve bater no 10,48 e voltar a subir, tá bom? Sem muita análise pra Bif 3 aqui. Tá embaixo da LTB e é o que tem pra hoje, tá bom? JBSS, acho que das 3 aqui, JBSS é a que vai estar melhor por causa do acordo que conseguiu fazer. Deve continuar subindo aqui pra cima do 21,71 e que saiu rompendo lá pro 23,74 em breve. Mas lembrando que ela tá bem esticadinha aqui. Então ela tá esticada. Você tá fazendo uma correção. Deve parar essa correção aqui em breve num suporte aqui atrás. Por causa dessa acumulaçãozinha aqui, ó, talvez. E aí deve continuar, buscar o 23,74 e romper essa LTB e voltar pra LTA. A gente torce por isso, tá? E aí você vai pegar uma valorização bem interessante em JBS. Mas quem sabe a gente não fala um pouquinho mais de JBS, de Marfrig e de Bif 3 na live às 8, tá bom? Terça-feira. Ambev é aquela esticadona que deu, mas se você olhar pra trás não é tão esticada assim. Tem uns topos pra romper ainda. E aí tá numa zona de acumulação. Tem bastante espaço pra essa Ambev andar, tá? Zona de acumulação do 15,08 até o 13,01, tá bom? E aí você consegue pegar um trade bem legal de valorização aqui se você quiser. Claro, eu nunca recomendo, né, compre e venda. Mas eu recomendo que não se opere vendido. Acho meio zoado operar vendido em ativos que você torce pela valorização, tá bom? Então a Ambev tá aí. É isso. Banco do Brasil, né, igualzinho o Bradesco e Itaúsa. Deu uma valorização absurda. Tem alguns espaços pra corrigir. Tem que ficar ligado, tá? Eu acho que bancos você tem que entrar hoje em dia com a mentalidade de que é pro longo prazo. Porque eles estão meio descontados. Porém, nessas esticadas que eles dão, aqui em tempos gráficos menores, ele vai e volta, vai e volta. E aí quando você vai, vocês esperam ele ir pra comprar. E aí vocês compram o topo sempre. Não sei porque vocês fazem isso, né? Ao invés de ficar posicionado antes. Aí ele vai e você compra, ele volta e você estopa. Aí ele vai e você compra, ele volta e você estopa e você fica queimando o dinheiro. Tá? Então foca no longo prazo e para de ser um comprador de topo. Pelo amor de Deus, né? Você gosta de ficar esperando confirmação? Vocês precisam evoluir a análise gráfica de vocês. Pra não precisar esperar a confirmação. E pra isso que eu fiz o curso. O curso tá tudo mastigado lá. Vai comprar o curso. Vai estudar. Não adianta comprar e não estudar também, tá? Tem que botar na prática. Exaustivamente. Petri 4, eu entrei na Petri 4 essa sexta-feira. E deve buscar ali o 2255 muito em breve. Dando uma valorização bem legal pra quem tá em Petrobras, tá? Graficamente ela tá linda. E a gente só tem que esperar. LTA zona aqui. Se perder essa LTA, eu já preparo pra comprar mais lá no 1871. Mas não é nada de recomendação. É só um ponto de atenção meu. Santos Brasil tá testando a paciência dos outros. Ansiosos igual ao IBR3. Mas tá com tendência de alta. É só esperar que as coisas acontecem, tá bom, galera? Não precisa ser ansioso. Alvo lá no 469. Mas já começa a pensar em realizar aqui. Perto do 4,41. Se ele não engatar a quinta aí. E meter o louco lá pra cima, tá bom? Por enquanto, é o que tem pra hoje. Santos Brasil. A gente segue posicionado. Sled 4 continua no gráfico aqui. Por causa da AGC dia 24 de novembro. E aí a gente tem um fundo duplo aqui. Que pode ser uma boa entrada pra quem gosta de se arriscar. Fiz vídeo de Sled ontem, né? Saraiva. Dá uma olhada lá no canal. E cuidado com Saraiva, tá, galera? Cuidado onde você põe seu dinheiro. Itaúsa, galera. Itaúsa também. Bem esticadinha. Corrigiu no 985. Que foi a minha saída aí do dia anterior. E aí deve estar dando mais uma entrada aqui. Se não corrigir, até o 972. Tá bom? Então se você quer entrar em Itaúsa, pense aqui no 985. Ou quem sabe no 972. Lembrando que não é recomendação, tá, galera? É só uma análise gráfica. Tá bom? E aí, galera, essa foi a abertura semanal. Opere com cautela. Lembre-se que em breve eu vou renovar aqui essas ações. Colocar algumas outras. Tirar outras que vocês pedem. E aí não esquece de deixar o seu like. Se inscrever, ativar o sininho. Comentar, compartilhar aquelas coisas todas. Lembrar de olhar os cursos na descrição. Terça-feira, live, às 8 da noite. E o Pai Peter vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. E vejo os anteriores também.